Quer ver mais conteúdos meus, falar diretamente comigo e ainda me ajudar? Entre no meu perfil do Amino, link na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, guys? Gostaram do cover? Espero que sim. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscreverem, compartilharem com seus amigos pra eles venderem esse cover, pra ajudar aqui no nosso seguinte canalzinho. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais pra gente ficar mais pertinho, pra gente se comunicar melhor. Me sigam lá no Instagram porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Então é isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.